Olá, sou Robert Ibra. Me quero lhe fazer uma pergunta. Você já tentou montar seu negócio online, mas ficou desanimado pela sua falta de conhecimento técnico, tempo e dinheiro necessário para iniciar? Nem falar das outras dúvidas que devem surgir em sua mente, tais como Número 1. Qual produto ou serviço devo vender? Número 2. Como posso ter meu negócio online sem pagar hospedagem, webmaster, domínio e manutenção, etc? Número 3. Como vou programar meu site para receber pagamentos via Visa, Mastercard, boletos, etc? Não tenho esse conhecimento. Número 4. Como posso divulgar meu site se não tenho tempo porque estou trabalhando? Bem, se você quer saber a resposta para essas perguntas, aqui está o que você tinha esperado. Imagina por um momento como seria se, em poucos minutos, você poderia se plugar a um incrível negócio de escola de inglês online, literalmente na palma da sua mão, que você pode divulgar de qualquer lugar ou hora, até mesmo da fila do ônibus, do metrô ou do cinema, etc. Uma escola com marca conhecida que já vendeu milhares de cursos através de nossos parceiros comerciais, tais como a Polichap. Qual negócio atende essas condições? A resposta é o negócio da franquia online Speed English. Speed English é um método de estudo de inglês que usa cinco aceleradores mentais que turbinam sua velocidade de estudo de inglês. Enquanto outras escolas apostam que você vai gastar pelo menos dois anos tentando aprender, nós conseguimos fazer isso em apenas dois meses. Você pode duvidar e você deve, se quiser. É só para provar para si mesmo que é capaz de acelerar seu estudo e atingir a fluência em tão pouco tempo, incluir algumas provas e testes que comprovam nossas declarações. Além dos depoimentos em nosso site, clique no link Nosso Método e faça um teste que comprova a eficácia de nosso curso. O que faz o Speed English especial é pelo simples fato de pagar para você enquanto você aprende inglês. Segundo a revista Veja, hoje tem no Brasil mais de 60 milhões de pessoas que procuram aprender inglês e seu trabalho é simplesmente aproveitar esta demanda e ganhar dinheiro de cada aluno que você traz para a sua escola. E isso é exatamente o que fizemos na franquia Speed English, um negócio de franquia que você pode começar agora mesmo por preço de uma única mensalidade de uma escola de inglês tradicional. Nós permitimos você a participar nos lucros de nossa escola sem investir nada na infraestrutura ou na plataforma do ensino. As características mais importantes da nossa franquia são Número 1. Acesso para a sua escola de inglês. Você, de fato, vai aprender inglês por usar o melhor método de ensino de inglês existente no Brasil. Um site clone, exatamente como este, que vem com mecanismos de divulgação, vídeos e ferramentas virais que ajudam você a divulgar seu negócio de qualquer smartphone ou micro. Seu negócio de franquia vai ter uma área administrativa 100% transparente que vai permitir você a monitorar e fechar mais vendas. Um único pagamento de taxa de adesão de franquia que já inclui o acesso para seu curso de inglês. Não existem mensalidades, não existe cobrança de matrícula. Existem vários pacotes com preços super acessíveis. Você pode comprar uma licença de usuário até pacotes com 125 licenças. E seus ganhos aumentam com o tamanho dos pacotes. Nós oferecemos treinamento em divulgação online e offline. Então, você já sabe o que deve fazer agora. Vá em frente, escolha um dos planos e comece a estudar inglês e faturar no mesmo tempo. Veja nossos planos de franquia clicando em Oportunidades Speed English. Então, o que você está esperando? Começa já seu negócio online com o plano de franquia Speed English. Sou Robert Abraham. Abraços e te vejo em breve por aqui.